Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é 10 de março de 2020. Vamos abordar um assunto muito interessante que é a NR12. Houve algumas mudanças e com certeza ambas as partes serão afetadas por essas mudanças que serão o empregador e o empregado, mas com certeza o objetivo disso é melhorar a produtividade em relação a essa NR, que ela é muito interessante e que fala de máquinas e equipamentos. Nessa abordagem, ao longo de muitos anos, você sabe que foram criadas 37 NRs até o momento e estão passando por um processo de revisão dessas NRs. E uma delas, nós vamos falar um pouquinho só da NR12 que está sofrendo esse processo de adequação. É por causa dos avanços do país, mas nada como se propõe no momento atual será diferente para o futuro. Tudo será mudado realmente. A primeira norma recebeu alterações e a NR12, que regulamenta sobre as medidas de proteção dos trabalhadores e a prevenção de acidentes no uso de máquinas e equipamentos. Isso define a NR12. Define suas referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a sua saúde e a sua integridade física. Você, trabalhador. Além de estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho, usando as seguintes fases. Tem algumas fases em relação a isso que definem isso, que é a construção civil, que é um dos maiores colaboradores para a constituição dessa NR, ou seja, para a elaboração dessa NR, que é que a construção civil elevou muito o número de acidentes e, com isso, acabou gerando, dando aí uma ênfase maior em relação a essa NR. O setor de transporte, montagem, instalações e ajustes, a operação, limpeza, manutenção e inspeção, tanto na parte desativada como desmonte da máquina ou equipamento. Tudo que se refere à proteção de equipamento, tudo que se refere a essa situação, com certeza você está inserido nesse contexto. Ela foi criada em 1978. A NR-12 busca garantir que as máquinas e equipamentos estejam seguros para serem operadas por você, empregado, por você, operador e colaborador de uma determinada empresa, para que se tenha uma ideia da importância dessas normas e das ações de previsão de acidentes de trabalho, basta ter conhecimento e alguns dados da Organização Internacional do Trabalho, que coloca o Brasil o quarto colocado no ranking mundial de acidentes fatais, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Isso é um dado lamentável, que nós precisamos realmente ter uma atenção maior em relação a essa NR-12 no Brasil, que registra uma média grande de acidentes em relação a essa atividade, que equivale a 42% das atividades relacionadas a máquinas e equipamentos. Então, nós precisamos ter uma ciência muito grande em relação a essas mudanças e ter certeza de que essas mudanças não afetarão nenhum de nós que temos a responsabilidade em relação aos procedimentos, a norma regulamentadora que em si impõe a nós que nós obedeçamos e façamos aquilo que foi determinado para que nós possamos cumprir com esses procedimentos. Nada foi inventado, tudo foi criado para a sua segurança e, de acordo com as informações oficiais, as alterações serão necessárias, uma vez que o sistema de produção das indústrias passou por grandes transformações tecnológicas, conforme eu falei para você. E as operações já são apenas manuais, não são apenas mais manuais, é claro, são todas elas automatizadas, a parte industrial principalmente, e é parte do processo produtivo, tornando as máquinas mais produtivas, gerando movimentos mais rápidos e que se torne o operador mais vulnerável aos riscos, muito mais vulnerável. Então, assim, nós precisamos nos atentarmos até em relação a essas situações, até pelo fato da gente perceber que os riscos estão aí e que você precisa prevenir e levar a sério a SNR-12. Por isso que o governo hoje atual, ele tem essa preocupação de diminuir a burocracia e aumentar aí o índice de segurança para você, trabalhador. Assim, para atender a essa nova concepção de máquinas modernas e processos ágeis, foi necessário realizar a adequação do texto. Para isso foi composto um grupo, um grupo especialmente para isso, para essa situação, para revisão do texto de 1978 com base num conceito atualizado de segurança em máquinas e de normas técnicas de acordo com a BNT. As normas técnicas internacionais também, que a ISO tem essa exigência de destaque. Destacamos algumas dessas mudanças no Corporativo Abaixo Extraído do site da Confederação Nacional das Indústrias, que é o CNI, que se refere... Você pode conferir como ficou, é claro, de acordo com o Estude falando, essa nova regra. Ela ficou muito enxugada, enxugou bastante. Então, nós precisamos só nos até mesmo alguns pontos. As máquinas importadas, por exemplo, só para você ter aí um foco em relação a isso. Você é empresário, você é empreendedor, você é colaborador da sua empresa que trabalha nessa situação, você é Tec Segurança do Trabalho. As máquinas importadas ou fabricadas no país, que opcionalmente sigam a nova norma, mas as de gente, no quesito internacional, de segurança de máquinas de acordo com a BNT, a NBR, a ISO, também passam a ser compatíveis com a NR12. O estado técnico tem sua utilização fortalecida. Isso significa, exemplo, que na adequação das máquinas, as novas medidas de segurança devem ser levadas em conta no momento construtivo da máquina. Isso é um avanço, um avanço muito legal, porque muitas das empresas, desde a fábrica, lá onde fabrica aquele equipamento, não tinha cumprimento dessas normas e acaba que o gestor, na frente do serviço, tinha que fazer essas adequações de acordo com o Ministério, hoje da economia, o antigo Ministério do Trabalho, que, diante das suas fiscalizações, fazia essas suas exigências. Sendo que o fabricante não tinha essas obrigações, agora houve aí uma mudança legal em relação a essa situação. Soluções técnicas alternativas de segurança expressas nas normas oficiais vigentes, nacionais e internacionais, opcionalmente nas normas europeias, tipo C, harmonizada, que possam ser admitidas, ou seja, as máquinas que estiverem em conformidade com as normas técnicas visentes brasileiras, a BNT e a NBR, ou com as internacionais, que é a ISO e IRC, ou o critério da empresa, com as normas técnicas harmonizadas europeias, do tipo C, que serão também consideradas de acordo com a NR12. A apreciação de risco ganha maior relevância na adoção das medidas de segurança em máquinas, inclusive na adoção de soluções alternativas para essa situação. Houve uma evolução muito grande em relação a essa metodologia aplicada, porque você, técnico de segurança de trabalho, irá evoluir diante de uma situação que você, eu, técnico de segurança de trabalho, ou consultor de segurança de trabalho, ficaria vulnerável nessa circunstância. Então, as máquinas projetadas e fabricadas hoje, antes, anteriormente, a publicação dessa portaria estão dispensadas do cumprimento de requisitos relativo à ergonomia. Voltando a dizer, as máquinas projetadas e fabricadas anteriormente, a publicação dessa portaria estão dispensadas do cumprimento de requisitos relativo à ergonomia que se trata em NE17. As máquinas projetadas e fabricadas a partir de então, a partir de agora, que eu quero dizer, e que a norma está dizendo, devem adotar as normas técnicas oficiais ou normas técnicas internacionais, conforme falado anteriormente, específicas na ergonomia, dentro dos padrões da NR17. No entanto, em ambos os casos, outros usuários de máquinas devem cumprir com as disposições relativas à ergonomia prevista na NR17. Máquinas fabricadas em observância às exigências das normas técnicas existentes, à época, à sua fabricação, que atendem, no mínimo, os princípios de segurança. Não precisam ser adequadas às novas obrigações decorrente de normas publicadas posteriormente à sua fabricação. Por exemplo, se determinada que a máquina foi fabricada em 2012 e seu sistema de segurança seguir as obrigações visentes da época, ainda tenham sido publicadas novas obrigações em textos posteriores. A máquina será considerada em conformidade com o texto atual da NR12. Não desconsidera o que se passou até 2012. Foi fabricada até 2012, para deixar você muito ciente dessa situação, para não ver desinformação em relação a essa mudança. Não precisando também, portanto, se adequar a eventuais normas de exigência. É a partir de agora da nova exigência que você vai cumprir com os preceitos atuais. As máquinas certificadas pelo Inmetro, selo de segurança, serão consideradas de acordo com a NR12. Equipamentos estáticos, ferramentas elétricas portáteis, manuais, e ferramentas elétricas portáteis, ficam dispensados de adequação da NR12. É uma mudança bem significativa também em relação a esse novo procedimento, a essa nova norma. Transportadores contínuos de correia, cuja manutenção ou expensão seja realizada por meio de plataformas, móveis elevatórias, estão desobrigadas de possuírem passarelas em ambos os lados. Também é uma mudança muito significativa em relação a essa situação. Em outrora era muito diferente, é no que se diz respeito à nova norma. O inventário de máquina com desenhos representado à localização de cada máquina não é mais obrigatório, ou seja, a empresa pode manter apenas uma relação atualizada de máquinas. Para as máquinas estacionárias instaladas antes de 2010, não há obrigação de apresentação de projetos de fundação, fixação, amortecimento e nivelamento das mesmas. O acesso aos quadros e painéis elétricos das máquinas, observadas as medidas de proteção adequadas previstas em normas técnicas, passa a ser permitido. A regra anterior exige que essas fossem mantidas, permanentemente fechadas. A instalação de sistema de segurança poderá ser realizada por profissional habilitado ou qualificado ou capacitado, autorizado pela empresa. A regra anterior somente estabelecia que essa atividade somente poderia ser realizada por profissional legalmente habilitado. Então, houve uma mudança significativa.